Rodrigo Nem tente se explicar agora Não é agora Mas vai sabendo que ninguém Te queria também E se amou como eu E faz amor como eu E se enlouquece sou eu Estava em suas mãos Te dei meu coração Você não deu valor Agora me perdeu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estava em suas mãos Te dei meu coração Esqueça de uma vez Quem já te esqueceu Oh, modão apaixonado Alguém tá te esperando lá fora Melhor ir embora Vai tentar encontrar Alguém pra te amar Que faz amor como eu Tente se explicar agora Não é agora Mas vai sabendo que ninguém Te queria também E se amou como eu Que faz amor como eu E se enlouquece sou eu Estava em suas mãos Te dei meu coração Você não deu valor Você não deu valor Agora me perdeu Quem vai chorar não sou eu Quem vai sofrer não sou eu Estava em suas mãos Te dei meu coração Esqueça de uma vez Quem já te esqueceu Eu não sei se você Eu vou te ver